O deputado de Seu Ribeiro do PHS também se fez presente nessa grande reunião, um debate público de grande importância. O senhor sai daqui, deputado, levando que conclusão? Qual o resumo que o senhor leva desse debate? A questão hídrica, a questão das barraginhas, são questões importantes. O senhor conversou essa semana também no programa Fala Cidade, trouxe as suas ideias, as suas sugestões. Mas de hoje, desse debate, como o senhor sai daqui? Olha, primeiro, eu tinha uma reunião do PHS em Foz do Iguaçu, uma convenção nacional do PHS, que eu sou vice-presidente. Mas eu também sou vice-lida do governo. E eu sou o barra. Eu cancelei, mandei um representante do meu gabinete, a Foz do Iguaçu, e estou aqui falando em meu nome, em nome do líder do governo do Valonge, em nome do próprio governador. O governo tem interesse que a Copasa permaneça em um barra. O governo abriu as portas para nós conversarmos de novo. Por quê? Você é o barra... Se tiver a licitação dia 19, vamos supor que a Copasa perca a licitação. Ela vai brigar com a prefeitura mais um ano, um ano e meio, quem vai perder somos nós. E nós entendemos que um acordo é muito bom. E nós entendemos, e estamos tentando fazer uma comissão através do secretário Aldair Ferraz, no sentido que nós votarmos na Copasa. A Copasa, no contrato que ela trouxe, ela está dando 2% para o social. Vamos dizer que 2% seja pouco, que nós queremos 3%, que nós queremos 4%. E parte desse dinheiro do social, nós vamos aplicar no produtor rural. Você ouviu os oradores aqui, o nosso Paulo, que é um especialista na zona rural, com o nosso Edson, eles disseram bem claro que o produtor rural não tem o dinheiro para manter as barraginhas, as nascentes, muito menos a sua propriedade. O que é que nós temos que fazer? E eu ouviu o professor da Universidade Federal de Viçosa, e ele foi bem claro. A Copasa recebe uma água de graça. Ela não gasta para ter a água, para depois fazer o tratamento da água e vender para nós. Então, é muito justo que nós tiramos do recurso que a Copasa está ganhando, um recurso para dar o subsídio ao pequeno produtor. Porque a Prefeitura não tem recurso para pagar. Não adianta dizer que a Prefeitura tem, porque a cada ano que passa, o recurso da Prefeitura está diminuindo e os problemas estão aumentando. Todas as Prefeituras do Brasil. A nossa não é diferente. Mas se nós conseguirmos colocar 2% no pequeno produtor, um subsídio em que ele vai receber mensal. Vamos dar um exemplo aqui. Meio salário. Olha, ele vai tratar da sua propriedade com o maior carinho, vai ter a nossa barraginha limpa, arrumada, e vai tratar das nascentes e vai buscar mais nascentes. Quem vai ganhar com isso? Somos nós. Nós precisamos do produtor rural. E até agora, o que nós estamos fazendo com o produtor rural? Nós estamos dando um chute neles e penalizando. Você vê que tinha aqui um órgão, a Supran, anteriormente, que só multava e só penalizava, não dava uma orientação. A ordem do governo atual, que eu sou vice-líder, é que a Supran vai orientar o pequeno produtor. Que a Supran vai lá e dá a orientação necessária. Agora, se tiver algum temando, algum que não queira cumprir a legislação, aí é diferente. Agora, você chega lá, ele está mexendo em uma represa, que na verdade a maioria dos nossos produtores rurais, ele tem pouca escolaridade. Ele não entende da lei. Ele está lá limpando a sua represa, você chega lá e multa, e penaliza. Eu sou contra. Eu sou a favor de ir lá e orientar. Olha, você vai ter que fazer desse jeito, o caminho é esse, nós estamos aqui para te orientar. Aí sim. E nós temos ainda em Umbar um fato interessante, que é o Sindicato Rural. O Sindicato Rural já vem do doutor Botelho, passou pelo doutor Antônio. O doutor Antônio morria por causa do sindicato. Hoje tem o Zé Januário e o Edson, que pode também orientar muito o produtor rural e melhor. Eu acho que o convênio até deve ser Copasa, Prefeitura e Sindicato Rural. para o Sindicato Rural fiscalizar o pequeno produtor no subsídio. E fazer com que ele volte a ter amor à terra, volte a ficar lá na terra, e nós vamos ganhar com isso. Mas, um levantamento feito pelo professor Zé do Carmo. Zé do Carmo fez um projeto lá atrás, quando a UENG chegou em Umbar, com o professor Madeira. E ele tem todas as nascentes, de todas as propriedades, com todas as nascentes. Então, aquele projeto já está pronto. Aquele projeto que lá atrás, nós não conseguimos votar a favor, nós perdemos a votação, mas nós podemos voltar com esse projeto do Zé do Carmo, e fazer com que ele seja aprovado num tempo recto, e nós possamos usufruir disso. E mais, dia 19 está muito perto, o prazo é muito curto, mas nós temos que fazer de tudo, para que nós possamos fazer um grande acordo com a Copasa. Exigir que a Copasa faça um bom contrato com o Umbar e que ela cumpra. Nós não temos outra saída. Qualquer outra saída é tiro no pé. Essa é a minha visão. E essa é a visão do próprio governo. O próprio governo está dizendo isso. É tiro no pé. E para que nós vamos dar um tiro no pé se nós podemos negociar? Disse para o nosso prefeito, quinta-feira lá no gabinete, disse para o secretário, acho que nós vamos fazer uma reunião de emergência para que nós possamos fazer com que nós acertamos definitivamente o problema hídrico do Umbar. que nós vamos fazer com 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 que